A seguir você vai saber junto comigo os Doramas que nós vamos acompanhar aqui no canal no mês de agosto. E aí, dorameiros, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos novamente ao canal Doramas. Eu sou Gisiela e nesse canal eu falo de Doramas, faço resenha, comento a vida dos astros, as polêmicas, falo de tudo que rola lá na Dramaland. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e está chegando aqui pela primeira vez, eu quero convidar você a conhecer o meu canal. Vai lá, dá uma olhada nos meus vídeos, vê se você gosta e já se inscreve aqui e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. E também deixe um like aqui, me ajude a fortalecer o conteúdo do canal. Estamos quase chegando aos 10 mil inscritos, eu quero contar aí com a ajuda de vocês para a gente bater mais essa meta. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns Doramas bem legais que a gente vai acompanhar juntos no mês de agosto. O primeiro drama que a gente vai acompanhar juntos aqui no canal é um drama tailandês que são chamados de Lacorns. É o primeiro Lacorn que a gente vai acompanhar juntos aqui no canal, que é o drama I Need Romance, ou trazendo para o português, Preciso de Romance, que vai estar disponível no Netflix a partir do dia 10 de agosto. Ele vai contar a história de uma mulher de 33 anos que tem uma carreira profissional consolidada, mas não teve muita sorte ali na sua vida amorosa e simplesmente desistiu de achar a sua cara metade. Do outro lado nós temos um cara um pouco mais jovem, de 26 anos, que é compositor e é um cara de bem com a vida, tem um espírito livre, não quer saber de muitas preocupações, ele retorna para o país após morar vários anos fora. Os dois já se esbarraram quando criança, afinal a mãe ali da moça, obrigava ela a brincar com ele quando ela estava muito ocupada. Então eles moravam mais ou menos perto ali e já se conheciam. Um reencontro dos dois vai trazer bastante romance ali e reviravolta na história. Esse drama vai ter 16 episódios e cada episódio vai ter mais ou menos 45 minutos e, como eu falei, vai estar disponível no Netflix. O próximo drama que a gente vai acompanhar juntos aqui no canal é o drama coreano O Palhaço Coroado, que eu estou super ansiosa para assistir. Ele é um drama da TVN, que foi o Iron 2019, e vai estar disponível a partir do dia 8 de agosto no Netflix. Ele vai contar a história do Rei Lee Han, que ele está passando ali por algumas que os conflitos ali no seu reinado, na era de Choson. Está tendo várias guerras políticas ali e, para proteger a sua própria vida, ele encontra um rapaz ali fisicamente parecidíssimo com ele, que é o Hasson. Ele coloca esse cara meio que obrigado ali, ele é levado para o palácio para ocupar o lugar do rei, para proteger a vida do rei ali, meio que obrigado. Aos poucos, ele vai se acostumando com a vida no palácio e ele se apaixona pela rainha Yosoyeon. Uma, ele é protagonizado por Yeon Jin-go, que fez o drama Beyond Evil e Hotel de Luna, e a atriz Lee San-yang, que fez Memories e Dr. John. O próximo drama que a gente vai acompanhar juntos é o drama coreano Lovers of the Red Sky, que vai se passar na era de Choson também, e vai contar a história da jovem Chan-ki, que é uma pintora bastante genial, muito talentosa, e é escolhida para ser a pintora real da Academia Real de Pintura da Coreia. Ela é uma garota super jovem e doce, ela acaba conhecendo o jovem Haram, que trabalha no escritório de Geografia e Meteorologia, e quando criança, ele ficou cego. Ela, com o jeito dele, se apaixona por ele, sem se importar dele ser cego, e alguns eventos misteriosos ali vão acontecer com os dois. Esse drama vai estar disponível no Viki e no Dramas Fansub, a partir do dia 28 de agosto. E ele é protagonizado pela atriz Kim Yoo-jang e o ator Anian Xio. O próximo drama que a gente vai acompanhar juntos aqui é o drama Hamtao Chachachá, que tem esse nome engraçadinho aí. Ele é um drama de comédia romântica que tem como protagonista o ator Kim Son-ho e a atriz Ximiná. Se você acompanhou o Kim Son-ho ali em startup, se apaixonou pela atuação dele, gostou muito dele, e estava torcendo ali para ele ficar com mocinha, chegou o momento ali, ele está como protagonista nesse drama. O drama vai se passar em uma pequena vila, onde a dentista Yon Ha-jin teve que se mudar, teve que sair da cidade grande, e abrir seu novo consultório de dentista, Aliança Pequena Vila. Ela acaba conhecendo o Yung Do Sik, que é um cara bastante popular ali na vila. Atualmente ele está desempregado, mas está sempre muito ocupado ajudando alguém. Um cara bonito e dinâmico. Ela vai ficar meio intrigada ali com a história dele e os dois vão se esbarrar por diversas vezes. E vai, e a gente já sabe, né? Vão acabar se apaixonando. É, afinal, é uma comédia romântica. Esse drama vai estar disponível no Fansub a partir do dia 28 de agosto. E ele também vai entrar para o catálogo do Netflix, mas nós não sabemos ainda qual é a data ali que ele vai estar disponível no Netflix. É isso aí, durameiros. Nós vamos acompanhar juntos no mês de agosto esses doramas. Então, você aí que está chegando pela primeira vez e não está inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa o sininho para você receber a notificação de quando vai ter vídeo novo. E para você ficar por dentro de todas essas estreias de doramas, beleza? E também deixa um like aqui nesse vídeo, se você ficou comigo até aqui. Já deixa seu like, me dá essa força e me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos. E também me siga lá no Instagram, na arroba canal, underline doramas, para você ficar por dentro das novidades, saber quando vai ter vídeo novo, as estreias de doramas, indicação de doramas, tudo o que rola na Dormaland. Vai, me segue lá no Instagram que você também vai gostar, beleza? Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.